Buenas gauchada amiga, estamos aí na nossa semana farroupilha, no qual o ano passado e esse ano estamos enfrentando essa pandemia. Acredito que vai passar essa pandemia e tenho muitas saudades das prendas, dos piões, bancários e bancárias e seus familiares no nosso piquete dos bancários. Uns meses para cá, vários colegas ligando para o sindicato, ligando para saber o que ia ser o nosso piquete. Infelizmente, esse ano estamos fazendo novamente de forma virtual, mas acredito que no próximo ano, quem sabe a gente possa dar uma mateada junto, comer a nossa carne, fazer nosso carreteiro e contar nossos casos. Vamos retomar o ano que vem, no qual vai ter nosso torneio de truco, nossa noite da poesia, ter as charges do beer de extrema importância, a nossa comida campeira, fazer a nossa carne gorda, tomar uma cerveja gelada. É isso, é o nosso pensamento para o próximo ano. Conto com vocês e até o ano que vem, gaúchos e gaúchas. Parece que foi ontem, mas o tempo não passa, ele voa feito passarinho. Já são 20 anos que a marca do sindicato de bancários tremula no acampamento farroupilha. Uma data que nos orgulha e nos dá alegria. Orgulho da história de luta da nossa gente ao longo dos séculos. E a alegria por ver que as nossas mais caras tradições e costumes no dia a dia, na culinária, na música, nas roupas, na luta, na diversão, seguem vivas e atraindo a simpatia e a admiração de gaúchos, gaúchas e de gente de todos os pagos. Mas, para a felicidade da maioria dos bancários e bancárias, o sindicato, desde 2002, fincou sua marca no acampamento farroupilha, no Parque da Harmonia. E, mais ligeiro que cavalo de carteiro, logo caiu no gosto da bancariada. O próprio churrasco, acompanhado do vinho, da serra, da cerveja ou da canha, por mais atirados, ou até da água fresca, que é cona louca de boa. Tudo supervisionado pelos cuidados e a gentileza do patrão Edson Ramos da Rocha. Mesmo montado sempre na época de chuvas no Rio Grande, a gauchada nunca arredou a bota do acampamento farroupilha. Mas, quem é que ia imaginar que o tal de coronavírus, o coronga, ia fazer esse estrago todo pelo mundo, velho, sem porteira? Este ano, então, o acampamento não foi possível. Por motivos de saúde, bem justificado. Com saúde não se brinca, chefe. Meu nome é Rosane Insabralder. Eu sou a esposa do Edson Ramos da Rocha, que vem ser o patrão do Piquete dos Bancários. Então, quando chega a época de finalzinho de agosto, iniciando setembro, nós já nos mudamos para o acampamento farroupilha. Nós confraternizamos com amigos, parentes. E o Piquete agrega tudo, confraternização dos bancários, as agências. Durante a semana, trabalhamos com uma agenda, porque como são muitas pessoas, o Edson faz por agenda. E todos os anos, há 20 anos já, que nós fazemos parte do Piquete dos Bancários. Todos me chamam de patroa no Piquete. Eu sou a patroa do patrão Edson, e eu procuro sempre estar com a indumentária adequada, né? Eu e ele. E as pessoas que nos visitam, que frequentam, têm liberdade para ou usar a pilxa ou ir à paisana, como se diz, né? E assim a gente faz a nossa confraternização. 20 anos já. Aliás, a mulherada sempre fez papel bonito na nossa história. Como nos lembra a figura da Anitta Garibaldi na Revolução Farroupilha. É, conhecer a nossa história, o que fizeram os antepassados, é uma parte forte da cultura erograndense. A luta sempre aconteceu por aqui, seja contra os irmãos castelhanos, seja depois entre a nossa gente mesmo e contra o império. Por isso que o Piquete dos Bancários não fica só alustrando um passado de glórias, ganhos e perdas, mas também de sangue. Vamos mais fundo e todos os anos trazemos palestras e debates da história, das contradições e dos costumes que forjaram o nosso povo, como brasileiros do Sul. É uma imensa alegria nós comemorarmos os 20 anos do Piquete dos Bancários. Amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras que todo setembro se reúnem para confraternizar, para rever os amigos e amigas. Mas o Piquete também é um espaço importante, é um espaço de cultura, de amizade, de alegria, mas também de resgate histórico. Nós trabalhamos vários projetos culturais, várias ações importantes na programação durante as atividades dos festejos de Farroupilhas. A gente não pode deixar de esquecer a questão da Guerra Guaranítica. Falamos sobre a história da Revolução Farroupilhas, três capitais Farroupilhas. Foi importante também, falamos sobre os lanceiros negros e dentro de todos esses debates, a questão das charqueadas, projeto cultural que fala da origem, de onde vem o arroz carreteiro, toda a questão histórica do país, ela também é trazida para esses debates. Então é importante a gente ter esse momento de reflexão, juntamente com um momento de confraternização. Também vale muito a pena falar de jogos e de arte, duas atividades em que a nossa categoria manda muito bem. Na versão campeira do jogo de cartas, temos o já tradicional torneio de truco, em duplas e trios. São rodas de truqueiros e truqueiras também, em suas disputas com seus campeões e campeãs, reconhecidos com medalhas. Declamação. Uma das artes de mais prestígio no panorama da gauchada, sempre tem presença garantida nas edições do Piquete dos Bancaios. Declamadores e declamadoras, poetas e poetisas, mostram arte e sentimento num ambiente de amizade e companheirismo. Um dos autores sempre lembrados é o pajador Jaime Caetano Brown. A voz repentina do alarífero jogador, trouxe como um tremor de surpresa e inconsciência que fez vibrar a existência o goleador do tubo. Bom, uma atração que não falha nunca no Piquete é a dos cartoons do Bier, veterano desenhista que não faz gregri pra dizer Gregório. Ele sempre comparece com uma exposição que muitas depois vira livro, vai pro site, ganha prêmio. Como é tradicionalmente, o sindicato faz a apresentação do nosso Piquete, nós temos o nosso Piquete dentro do Parque Harmonia, é de praxe que nós reunimos os bancários aposentados, a nossa secretaria tem o grupo de caminhada, de trilhas, nós temos também a oficina de comida campeira. Então nós fizemos esse encontro pra conviver, pra confraternizar com os aposentados. Nós temos um grupo que tradicionalmente se reúne há mais de 10 anos, cuja catalisadora dessas pessoas é a Sarita, que é um grupo de aposentados da Caixa, onde nós participamos anualmente deste almoço. Além disso, nós temos também por princípio exaltar a nossa tradição gaúcha e o papel da mulher dentro da nossa tradição. Uma coisa que nós estamos sempre valorizando e incentivando para que elas participem. A luta dos sindibancários não se resume ao movimento sindical. O sindicato atua na cultura, no lazer, no esporte e, claro, o tradicionalismo gaúcho. Nos sindicatos bancários de Porto Alegre e região, o sindicato gaúcho, não poderia não ter o tradicionalismo gaúcho homenageado, respeitado e disputado, inclusive, dentro do nosso sindicato. O sindicato bancário já está há 20 anos participando do acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia, levando não só disputas de narrativa, como explicando a verdade por trás da questão dos lanceiros negros, ou mesmo explicando o porquê que respeito, diversidade, os temas que o movimento sindical trabalha na sociedade têm, sim, tudo a ver com a tradição gaúcha. A tradição gaúcha, afinal, é uma cultura de respeito, uma cultura de harmonia e uma cultura histórica que deve, sim, ser defendida e homenageada. Inclusive, o nosso Parque da Harmonia é um que tem que ser defendido atualmente na nossa visão, porque o governo de Sebastião Mello aqui em Porto Alegre está tentando transformar o Parque da Harmonia, o acampamento Farroupilha, num parque temático, num espaço elitizado, num espaço que exclui o povo do processo de construção dos festejos da Semana Farroupilha, transformando os porto-alegrenses e os gaúchos em clientes de um sistema contemporâneo, moderno, elitista. Nós somos contra isso porque nós somos a favor da cultura, nós somos a favor da arte, do lazer e de que a cultura, a arte e o lazer cheguem para o povo, cheguem para a população, cheguem para todos. O sindicato dos bancários, mesmo que essas coisas que a gente espera que não mudem, mudem, com certeza continuará organizando festividades, organizando atividades, organizando cursos, inclusive, às vezes, no momento da celebração da cultura e da história do Rio Grande do Sul. Afinal, cultura e história também são política e política é o que norteia os sindicatos bancários de Porto Alegre. Alegre. Legenda Adriana Zanotto